Agora, bom dia. Bom dia, boa quinta-feira. Pra você também, conta tudo, tem mudança hoje, né, Bela? Muitas mudanças, gente. Tem um monte de gente que tá com soninho porque ontem saiu aí do esquema da rotina. Um pouco da rotina, né? Conta. Então, bom dia pra você também. É muito importante você que tá na região sul saber que hoje tem mudança. E é mudança radical, tá? Pode chover, inclusive, muito granizo porque tá muito quente, tá chegando uma frente fria. E aí esse contraste todo deve provocar já muita chuva agora cedo, na divisa ali do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E durante o dia vem mais chuva pra Santa Catarina e Paraná. Também tem previsão de pancadas de chuva à tarde em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ou seja, nós temos chuva em muitos locais que já estavam mais secos já há alguns dias, tá? Você cantou agora há pouco pra mim que em Santa Catarina a ventania já tá fortíssima. Já temos rajadas de vento de mais de 100 km por hora em Santa Catarina. Porque a frente fria, ela tá chegando. E é uma frente fria danada, ela é bem lenta. Então ela...